E aí galera, tudo bem? Mais uma vez eu sou o Huberto Tavares, estou aqui no estado de Minas Gerais, aqui nós temos a usina hidroelétrica que é a água vermelha. Para quem não sabe pessoal, 70% da energia produzida pelo Brasil, ela vem das hidroelétricas, em outras palavras é a energia sustentável. Então aqui tem uma grande área alagada, gigantesca, mais de 30 quilômetros, né? E aqui é a produção de energia, aí vai ter a transmissão pelas torres, né? Que é pelos viões e a distribuição que vai chegar na sua residência ou na indústria. Tá bom? Então é isso aí, sempre lembrando que o Brasil é pioneiro nessa questão de produção de energia hidroelétrica no mundo. Até mais!